Põe na tela. Este homem é apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país, especialista na modalidade conhecida como Novo Cangaço. Agora, ele foi incriminado oficialmente por mais um ataque que aconteceu em janeiro de 2017. Foi em Lages, no Rio Grande do Norte. A prova não deixa dúvidas. O DNA de Tiago Tadeu Faria foi encontrado na cena do crime. O mandado de prisão contra o Galã, como ele é conhecido, foi cumprido na Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Wenceslau, onde o assaltante já cumpre pena. Galã era um empresário bem-sucedido. Fingia ser pai exemplar, homem de bem. Os carros importados faziam parte das paixões do Tiago, que também gostava de viajar, frequentar restaurantes caros e andar na moda. Em 2012, o Galã ganhou as manchetes, depois de invadir o espaço reservado à apuração da disputa das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Paulistano e rasgar parte das notas dos jurados. Na época, ele chegou a ser preso, mas logo foi libertado, antes de a polícia descobrir que, na verdade, Galã era um dos líderes de uma quadrilha especializada em explodir bancos e caixas eletrônicos pelo interior do país. A Polícia Civil de São Paulo descobriu a participação do Galã em pelo menos cinco grandes assaltos nos últimos anos, da Atena, ações milionárias, sempre usando a tática do chamado Novo Cangaço. Além do planejamento, o Galã participava também da ação, sempre carregando fuzis e disparando contra policiais. Entre os principais assaltos atribuídos ao Galã, ações milionárias em Ourinhos e em Botucatu. Os alvos foram centros de distribuição de dinheiro do Banco do Brasil, onde ficam concentradas grandes quantias. Nas duas ações, o bando com fuzis .50 e até drones para monitorar a aproximação da polícia, roubou mais de 10 milhões de reais. A prova que havia colocado Galã na cadeia pela primeira vez já havia sido DNA. Pouco antes da prisão, a Polícia Civil apreendeu 200 quilos de explosivos em uma casa na Zona Norte de São Paulo, que seriam usados em novos ataques da quadrilha do Galã. Ele também foi identificado nos ataques em Bauru, em 2018, e a Canga, em 2016. As duas cidades também no interior de São Paulo, sempre usando a mesma tática. Cidades sitiadas, acessos fechados por veículos em chamas, moradores feitos reféns e usados como escudos humanos, e bases da PM cercadas e metralhadas para inibir qualquer tipo de reação. Então,